Pela quarta vez o Aras Criciúma reúne criadores para uma noite do cavalo. O evento já está virando tradição em Juiz de Fora, na região da Zona da Mata de Minas. Nossa equipe foi lá conferir. Com fraternizar, encontrar amigos e claro, conhecer a tropa VFS. Uma proposta do criador Bruno Souza Lima, quando resolveu fazer o evento. A quarta noite do cavalo da Fazenda Criciúma reuniu criadores de todo o país. O evento começou durante a tarde. Nem mesmo a chuva afastou os amigos, que fizeram questão de prestigiar. O Bruno teve essa iniciativa há quatro anos atrás. É muito bom, porque movimenta a região, os amigos se encontram. A criadora Alice, do Aras Clérion, do norte de Minas Gerais, elogiou a tropa. Animais maravilhosos, ele está com o plantel realmente de primeira. André, do Aras Sapecado, também gostou da noite. A turma toda reuniu, o cavalo faz esses milagres. Todo mundo muito feliz, alegre. Os animais muito bons, uma turma muito boa. A mostra da Fazenda Criciúma reuniu 35 animais, entre potros com até dois anos e as principais doadoras do plantel. Destaque especial para as matrizes e suas famílias. A prole da fêmea Invicta Macadu chamou a atenção. Os irmãos, que também levam o nome da mãe, Invicto e Invicta VFS, mostraram a qualidade da genética. Ela é a Invicta Macadu e a Invicta VFS. Uma das principais doadoras do plantel é a égua Bazuca NN, uma filha do reprodutor Mulato D2. Marchou e fez bonito. A mãe Invicta Macadu, que é Baritá, Senhora Dourada, no Rocio Arreca, mãe dos dois. A égua Elegância VFS é filha da Bazuca e comprova a boa genética herdada. Ela foi apresentada na pista, chamou a atenção do garoto Gabriel, que pediu para montar. Bom, cada animal melhor que o outro, apresentou os potros aqui no redondel. Eu tive a oportunidade de montar em algumas outras éguas e muito bons animais. O evento representou também uma festa da família, de solidariedade e de amor ao próximo. Além da confraternização com os amigos da raça, a Noite do Cavalo da Fazenda Criciúma arrecadou doações para instituições de caridade da cidade de Juiz de Fora. Senti muito prestigiado e também poder ajudar os outros. A gente tem os amigos que ajudam a essa festa acontecer e a gente aqui faz uma ação social. No ano passado, a festa recebeu R$ 2.500,00 de doações, que foram repassados para a Associação Feminina de Prevenção e Combate ao Câncer da Cidade. E esse ano vamos fazer de novo. As meninas passam aí pedindo ajuda e, se Deus quiser, nós vamos estar podendo ajudar quem muito precisa também. Todos os anos a gente sempre contribui com a Asconcer, que é uma instituição que ajuda os portadores de câncer. Só que esse ano a gente está querendo dividir com outro grupo que chama Semente, que ajuda crianças carentes. A noite em Luarada de Juiz de Fora seguiu regada de boa comida, prosa e muita música entoada pela dupla João Paulo e Gustavo.